Solteiro que é solteiro não se apega, se livra-me, aí sou eu na vida. Eu demiti o meu cupido, e só me arrumou problema, o Zé Tapa agora é meu apelido, namora solteira é meu dilema. Olha, comprei uma passagem pra outra dimensão, no disco voador, embarquei a paixão, coladas no amor, os dois abraçadinhos, fazendo o coração. Solteiro que é solteiro não se apega, se livra, aí sim, aí sou eu na vida. Chego o final de semana já tô pensando em bebida, aí sim, aí sou eu na vida. Solteiro que é solteiro não se apega, se livra, aí sim, aí sou eu na vida. Chego o final de semana já tô pensando em bebida, aí sim, aí sou eu na vida. Aí sou eu na vida, nome da canção, é isso aí Pedro cantor, e pra cantar com a gente eles, Alisson Porto. Eu demiti o meu cupido, e só me arrumou problema, o Zé Tapa agora é meu apelido, namora solteira é meu dilema. Olha, comprei uma passagem pra outra dimensão, no disco voador, embarquei a paixão, coladas no amor, os dois abraçadinhos, fazendo o coração. Solteiro que é solteiro não se apega, se livra, aí sim, aí sou eu na vida. Chego o final de semana já tô pensando em bebida, aí sim, aí sou eu na vida. Solteiro que é solteiro não se apega, se livra, aí sim, aí sim, aí sou eu na vida. Chego o final de semana já tô pensando em bebida, aí sim, aí sou eu na vida. Valeu, Alisson Porto! Valeu, Alisson Porto! Valeu, os meninos do VX! A pedra e o cantor, o profe negra e o cantor! Sucesso, galera, do Bora Suíca! E o Bora Suíca parece! Que qualidade! Não vai rádio! Show da CD! Não vai rádio! Short e boca do rei do forro! Alisson Porto! Alisson Porto! Bora Suíca! Novinha, você que manda nessa porra! Novinha, você me dá água na boca! Novinha, você balança o paredão! E quando vai até o chão! Grava aí, Jardim Produções! Eita o forró! Em nome de carreta do Bodim! Uou, de CD! Raio da Mídia! Novinha, você que manda nessa porra! Novinha, você que dá água na boca! Novinha, você balança o paredão! E quando vai até o chão! E novinha, você que manda nessa porra! Novinha, você me dá água na boca! Novinha, você balança o paredão! Novinha, você que manda nessa porra! 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 Novinha, você me dá água na boca! Novinha, você que manda nessa porra! Novinha, você que manda nessa porra! Vou bate o bombo no chão! Vou bate o bombo no chão! Vou bate o bombo no chão! Chão, chão, chão! Em nome de Máximo, entretenimento! Bora, Davi dos Modos, tamo junto! Aredão, DL, Pedro, Estouro! Bora, Charles Lima! Alô, Charlotte! Aí, é isso aí, filho legal! Bora, Charles! Bora, meu parceiro Diego! Farmácia Vitória! Em nome de Ramírez Pense, treinamento funcional, Estouro de Puccaia! Bora, Suiga, ao vivo! Estouro! Ela é a marquezine da febrada Deixa o moleque malandro de bobeira Aterrissar no baile de minissaia Assaltante não, mas como o coração E ela é tantosa, se louco, meu irmão Isso não é normal E quando o DJ solta o pancadão É sensacional E ela senta, 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 senta Oh, senta, senta, senta Oh, senta devagar E ela senta, 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 senta Ela senta, senta, senta Senta devagar Oh, senta devagar Oh, senta devagar Ela é a marquezine da febrada E deixa os malandro louco de bobeira Aterrissar no baile de minissaia Assaltante não, mas como o coração Ela é tantosa, se louco, meu irmão Isso não é normal Quando o DJ solta o pancadão Sensacional E ela senta, 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 senta Ela senta, senta, senta Senta devagar E ela senta, senta, senta Senta devagar Senta devagar, senta devagar Novinha, ousadinha, mostra aí como é que faz Vai quicando, vai quicando, vai quicando pro papai Novinha, ousadinha, mostra aí como é que faz Vai quicando, vai quicando, vai quicando pro papai Dovinha é bom com água de coco Dovinha é bom com whisky importado Dovinha é bom com shortinho travado Com uma roda de amigas e o paredão ligado Dovinha é bom com água de coco Dovinha é bom com whisky importado Dovinha é bom com shortinho travado Com uma roda de amigas e o paredão ligado Ô novinha, ousadinha, mostra aí como é que faz, vai quicando, vai quicando, vai quicando com o papai Vai quicando, vai quicando, vai quicando com o papai Novinho é bom com água de coco Novinho é bom com whisky em portato Novinho é bom com shortinho travado Uma roda de amiga e um pare não ligado Novinho é bom com água de coco Novinho é bom com whisky em portato Novinho é bom com shortinho travado Com uma roda de amiga e um pare não ligado Ei, não que roube, sou o homem do Fiat e o homem de batulha até HD Gameplay Brasiliano Patrício, outra vez cruz de banda Chega o som de morada nova Faça o entretenimento Bora, Charles Lima Estourou pro mundo, hein, nega Bora, Pedro e Tentão Bora, filho legal Bora, swinga Tu fecha o nosso, hein, papai Bora, swinga Bora, ronde top e cases Dona Charles Lima Fabiaria que é bela Caio da mídia Eu fiquei chorando e ela nem aí Meu coração sangrando e ela nem aí E floresceu o amor, mas ela riu de mim Pirou as gotas, foi embora, me deixando aqui Chorando por ela e bebendo por ela as grandas madrugadas tentando afogar essa paixão errada Que só me fez tão mal, você foi e eu fiquei tão mal, eu fiquei tão mal, sofri mas hoje estou feliz e a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir Eu agora voltei a sorrir, o mundo também girou, veja só ela quer voltar pra mim Escuta bem o que eu vou te dizer Escuta bem o que eu vou te dizer Eu não tô nem aí Eu fiquei chorando e ela nem aí Meu coração sangrando e ela nem aí E floresceu o amor e ela riu de mim Virou as gotas, foi embora, me deixou aqui Chorando por ela e ela riu de mim Chorando por ela e bebendo por ela as grandas madrugadas tentando afogar essa paixão errada E chorando por ela e bebendo por ela as grandas madrugadas tentando afogar essa paixão errada Que só me fez tão mal, você foi e eu fiquei tão mal, sofri mas hoje estou feliz e a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir, o mundo também girou, veja só ela quer voltar pra mim A tempestade passou Eu agora voltei a sorrir, o mundo também girou, veja só ela quer voltar pra mim Escuta bem o que eu vou te dizer Agora chore, 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 sopra, sopra, o mal que faz e paga aqui Chore, chore, sopra, sopra, eu não tô nem aí Chore, chore, sopra, sopra, o mal que faz e paga aqui Chore, 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 sopra, sopra, eu não tô nem aí Em nome de dia 6, farmácia Salles Vá Black CD Francisco do Caj, o rei dos fritos de Maracana 1 J.R.M.I.F.O.S. Vá Jamele Máximo entretenimento Vá meu compositor, J.Lima, tamo junto, hein Meu preferido R.R.M.I.F.O.S. Caminhão Nenê Motos Luiz C.M.S. Vá Maralão do C.M.S. Vá Matheus Vem, desce a cara dela, Matheusinho Corono Vá Faça um entretenimento Caio da Mídia A Patrícia adora homem largado Não gosta de motel, só quer fazer algo no carro Prefere a tachaça, não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas, não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro E oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro Em nome de Carreta do Doutor de Bolsonaro Em nome de Jair C.M.A.T. é pela internet de calcaia Balão esportivo, meu, sem abraço Faça um entretenimento E ela é Patrícia, adora homem largado Não gosta de motel, só quer fazer amor no carro Prefere a tachaça, não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas, não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Trocar melhor suíte pelo meu banco de trás E oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro E oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro E oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro Oh, eu não tenho culpa, sou cupido dela é malopeiro Alê da Maja Azul de Quixaná Em nome de Jefferson Barbearia Alckbrendi, Sorocu Mude Leonardo Água de Coco, Quero Coco Em nome de Caminhão Homem de Ferro Bruno Salsa Divulgações Alê Dia Sul e Zero Jordi Produções O Rei do Forró